Oi família, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Com saúde. A gente tá... nós estamos tudo bem aqui no sítio também, graças a Deus. Gente, aqui a temperatura pra nós tá... 25, 26 graus. Tá bom, hoje não tá tão quente, né? É... pedi pra vocês, gente, se inscrevam no canal lá, deixem o joinha de vocês lá, comentem. É... deixem sugestões de vídeo pra nós também. E... se inscrevam quem não é inscrito e sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a quem não... Quem chegou agora no canal aqui, ó, no sítio. Tá um ventinho gostoso, gente, tá? A gente vai chover. Ah, hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, eu colhi os moranguinhos lá, só que não mostrei colhendo, gente. Só colhi lá e... depois mostrei colhido já os morangos. E o Felipe tava arrumando a piscina, né, pra tomar banho também. Montando a piscina pra tomar um... Brincar na água, que tava quente demais. Terça-feira... Terça-feira ele começou a montar essa piscina, gente. E hoje é quinta-feira. É quinta-feira. Ela já não tá tão quente, gente. Parece que foi só querer montar a piscina, já deu uma... Uma refrescada aqui pra nós. Mas ele tá mesmo assim brincando, gente. É igual um patinho na água. Então agora eu vou mostrar pra vocês ele brincando na água. Tá? Ó, família! Hoje o Felipe tá muito quente demais aqui pra nós. Então o Felipe tá montando a piscina ali, ó. Tá enchendo lá de ar a borda dela. E quantos litros é essa aí, Cris? É 3.700, né? Três... Gente, sabe? Essa piscina ali dá 3.700 litros de água que vai nela. Então ela é bem grandona. Dá pra 4 pessoas adultas brincar. Né? Exatamente. Diz oi aí, amor. Oi. Ó, tá enchendo lá. Tá enchendo isso, amor? Tá. Ó, família, o Felipe já encheu a boia lá, a borda dela pra... Pra ficar... Encheu de ar, né, gente? Agora ele tá se arrumando ali pra ficar o fundo dela bem pareinha, bem... Bem esticadinho, gente. Senão fica tudo churingado na hora de... Me só encher. E daí, apanhar pra encher, né, Felipe? Você vai encher com qual água, amor? Felipe? Você vai encher com água do quê, amor? Vai encher com água do quê, hein? Água do... Que vem da fonte? Ó, acho que... É? Acho que tá vindo água do fundo. Pode ser, ó. Encher com aqui, amor. Uhum. Se dá apaiada, eu põe da fonte. Ah, não. Ó, não. Mostra ali, Felipe, o negócio pra tirar o cloro pra... Põe o cloro pra tirar... Isso ali é pra tirar a sujeira, gente, porque a água nossa é meio chuja daí. Põe o cloro ali dentro e já põe... Já tem o resto de cloro? Ó, gente, é tipo uma navezinha esse negocinho aqui. Ó, daí tem o cloro, ladrinha, tá pedrinha de cloro. Pode deixar a água bem cristalinha, bem branquinha. Dei tampa e deixa lá dentro que ela vai limpando a água. E tira toda a sujeira, ah? Agora ele enche, né? Isso, pode encher. Veja que é negocinho preto lá, o que é, Felipe? Dentro da piscina, hein? Lá, ó. Lá dentro da piscina tem o negocinho. Veja o que que é isso, é? Ah, bom, isso aqui é uma aranha, hein? Tá guardada, né? Agora, gente, o Felipe vai encanar a água aqui pra encher a piscina. Depois nós só dá uma brincada na água. Gente, ela é enorme de grande. Bem grande. Esse vai 3.700 litros de água que vai dentro. Daí a gente comprou, a gente deu o cloro ali, o suportezinho pra cunhar o cloro, porque daí a gente não precisa estar trocando, né? Fica porção de dia, assim, dá pra deixar um tempão essa água. Mesma água, né? A gente deu o cloro limpo, ó. A sujeira que vem da... Ela vai arrumar aqui, né? Nessa torneira aqui. Essa torneira que vem lá do mato. A gente veio direto lá da fonte, lá do mato, lá de cima, pra lá. Vem de lá. E essa aqui não vai na caixa, essa torneira que vem direto do mato. Não vai na caixa. Gente, já tá quente. Meu Deus do céu. Jesus amado. Tá calorão. Dá pra vocês ver como é que tá. Eu tô achando que ele vai chover. O verde, quinta-feira em diante, por aí. Previsão de chuva, né? Tá muito cheio de nuvem, carregado o tempo, ó. Não vai precisar sair pra fora um pouco. Os bichinhos estão pastando lá, as ovelhinhas. Ó, gente. Agora, só deixar que ele enche, hein? Espera. Demora um pouco pra encher. O Felipe tá ali sentadinho, esperando. Olha, família. Já fui catar os moranguinhos agora cedo lá, ó. Olha a quantia que deu aqui, gente. Deu meia bacia de moranguinho. Olha que bonito, ó, gente. Lindo. Muito gostoso, moranguinho. Não tem aglutóxico, nada. Oi, família. Estamos aqui no Tibogando, aqui, ó. Estou tomando um sorvetinho aqui, ó. Pra refrescar um pouco, tá muito quente, né? Olha quem tá aqui, ó. Oi, família. Hum, sorvete. Tomar um sorvete, gente, pra refrescar. Lambendo. Muito bom, gente. Estamos aqui. Tá fresquinho aqui, tá gostoso, hein? Tá super quente hoje mesmo. Só tá calorando. A gente aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Na beirada do rio. Do rio ali. Pra trás ali. Embaixo da... Quase perto da ponte aqui, ó. A gente tem que tá olhando o pai dele brincar na água lá, ó. Né, Bob? Eu tô cuidando do papai pra ele não se afogar de entrar a água. Se se afogar daí, eu corro lá, eu pulo lá e mergulho e tiro ele pro pescoço. Ó, gente. Felipe aqui. Diz oi, amor. Oi, gente. Como é que vocês estão? Como é que tá na região de vocês? Esse tá muito quente. Vou ir pra sombra, gente. Tá muito quente demais. Tá muito caloroso. Aqui a bolinha do Bob. Tá? Tá, Bob? Tá, Bob? Olha a bolinha aqui. Tá. Pega, Bob. Pega. Pega a bolinha. Olha, gente. Aqui na sombra aqui tá mais fresquinho. E cadê o Bob? Gente, ele tá invocado com o leco ali, ó. Ó o leco. Diz oi, leco aí. Oi, família. Ó o tio Bore aqui. Tadinho do tio Bore. Ele tá quase cego, gente. Por causa das vistas dele. O problema não existe. Mas ele é muito espertinho. Mas pra lidar com criação. Beca, 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 beca. Beca, beca, beca. Ó, gente, as ovelhas que eu tô pastando. Aqui, ó. As becas. Olha quem tá bebendo água aqui, ó. Tio Bore. Tio Bore. Gente, ele é aquele cachorrinho bem peludinho na cara. Agora, quase não dá pra ver o olho dele. E esse ali é um... Não sei que raça que é esse cachorro aqui. É raça própria pra lidar com criação, com gato, gente. Ele sabe tocar o gato bem. Não judia nada, né? Tipo um... Não é cachorro pastor. Eu não sei que raça que é. O vomir sabe o nome dessa raça. Ele é próprio pra lidar com gato. Beca, beca, beca. Gente, essas ovelhas nossas estão molhadas de gorda, ó. Ali tem um peleguinho nas costas. Olha a cor. Ó, gente, tá bem sadiozinho. Falei porque a Cris vão dar um banho nele. Quando o cachorro tá meio pesteado, ele tá com um problema na vista. Sempre tem alguma coisa, uma ramela, alguma coisa. E esse também, porque o cachorro tá bem sadio. Ele tá com o rolo, ele é bem limpo, esse cara. Agora é o Leca que tá bebendo a raça. Ele é bem peludão, gente. Bem lamudo. Esse aqui, ó, o cachorro do Felipe. Estimação, né, papo? Deixou o cachorro direto da cátio. Não deixa nem eu sair pra fora, pra fora do pátio. Mostrar uma coisa pra vocês, gente. Ele fica lá dele brincar lá. Tá, ó, aí, amor? Oi, gente. Mostrar aqui, gente, essa... Ó, os caras que tão... Esse aparelho ali deles de... Como é que é o nome? Se você quiser, é um... Agremensor. Agremensor, gente. Eles tão medindo o terreno do patrão do Valmir ali, que ele comprou uns terrenos ali. E daí eles vêm lá da cidade. A cidade vem medir aqui. Eles deixam esse aparelho ali, gente, ligado. Lá, os cunheiros hoje vão, tipo, uma capiça. No caso, chover, né? Ó, tem, tipo, anteninha lá. Olha o tamanho. Tem um pezão bem grandão. Eles vão medir lá naqueles... Aqueles matos lá em cima, gente. Tem que tá, tipo, esfumaçadinho lá. Não no C verde. O outro lá atrás, ó. A gente sobe lá em cima daquela montanha lá. E mede daí. Pra dar os pontos pelo satélite que as mede. Esse aqui é bem alto. Aí lá em cima tem, tipo, um aparelhozinho lá. Coisa de... Agremensor que tá medindo o terreno do... Patrão do Valmir. Eles deixam a sacola deles aqui, a gente, pra carregá-los aqui, ó. Geo... geocistentes... Leica. É pra escarregar os aparelhos arados deles, assim, de medir, sabe, gente? A Cris tá ali, ó, gente. Diz oi, amor. Família, tudo bem com vocês? Tô tomando um café. Tô tomando um café agora. Daqui a pouco ela vai pintar meu cabelo. Vai pintar meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu não sei se você mostra ou deixa pra mostrar depois que... Que tiver pronto já, né? Ó, gente, comprei ontem dois sacos de milho e um saco de quireira. Pra minhas galinhas. Aqui, gente, eles estão pagando cem reais o saco de milho. Cem reais também o saco de quireira. Quireira grossona. É... Diz aí na região de vocês, gente, quanto que vocês estão pagando aí pra... Na região de vocês pra... O saco de milho aqui pra nós dá cem reais. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai se acabando por aqui, gente, ó. Tirei meus esmaltes pra pintar minhas unhas. Fazer minhas unhas daqui a pouco. Pintar meu cabelo. Tá? E dou uma mostradinha pra vocês um pouco, tá? Um pouco a coisa, tá, gente? E... Gente, se inscrevam no canal, deixem o joinha lá, comentem. O Felipe já tomou banho, ó. Já tomou banho, já brincou na água e não tá tão quente hoje, né, Felipe? Não, não tá não. Não tá muito quente, né, amor? Então, gente, é isso aí. Beijão pro todo mundo. Fica com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.